Então aqui temos os suítes Ethernet, dois suítes numa rede, temos aqui 24 portas em cada um dos suítes e uma conectividade entre os suítes através de uma porta de uplink, nesse nosso exemplo aqui, uma porta de fibra. E a partir da conectividade dessa porta de uplink, é possível estender a rede, os equipamentos que estão em diferentes suítes, para que as máquinas em diferentes equipamentos possam comunicar entre si. A comunicação entre computadores que estão na mesma subrede ou na mesma VLAN, nós chamamos de domínio de broadcast. Independente da quantidade de suítes na rede. Esse cenário é necessário para a comunicação de diversos protocolos em redes, como por exemplo o PV4. O PV4 precisa da comunicação broadcast para poder identificar os equipamentos da rede e assim efetuar a comunicação adequada entre duas máquinas ou mais. O domínio de broadcast é a extensão da rede onde um quadro de broadcast pode ser ouvido. Os suítes encaminham quadros de broadcast a todas as portas. Todas as portas de um suíte com a configuração padrão pertencem ao mesmo domínio de broadcast. Isto é, o suíte de fábrica, ele vem com todas as portas na VLAN 1, então todas aquelas portas fazem parte do mesmo domínio de broadcast. Os suítes. Voltando a falar de suítes. O desenvolvimento de novos dispositivos como o suítes tornou-se necessário para melhorar o desempenho da rede. Os suítes de internet trouxeram a capacidade de encaminhamento de quadros, frames ou pacotes baseados no endereço MAC de cada dispositivo. Ao invés de encaminhar o sinal para todas as portas, o suítes encaminha a informação, o dado, apenas para o dispositivo correto. O aprendizado de endereços MAC, os endereços que são utilizados em redes e internet, é feito de maneira dinâmica, otimizando o consumo do link, tornando cada porta como um domínio de colisão, ao invés de todas as portas, como o Hub faz. Um suíte de LAN mantém uma tabela que usa para determinar como encaminhar o tráfego através do suíte e assim otimizar o tráfego para somente a máquina que precisa daquela informação. Pensando no modelo de referência OZI, podemos pensar na camada 1, a camada física. Situa-se o Hub, porque ele faz replicação do pulso elétrico para todas as portas. Subindo para a camada de enlace, os suítes, porque eles validam o endereço MAC dentro de um quadro ou frame internet. E aí subimos para a camada de rede, o endereço IP. O suíte caminha as informações baseado no endereço MAC, mas as máquinas comunicam-se através do endereço IP. Então há uma jogada aí para que a comunicação possa ocorrer entre as máquinas que utilizam o endereço IP, tanto IPv4 quanto IPv6 e os suítes que validam o endereço MAC para encaminhamento dos quadros frames. Falando da tabela de endereços MAC, o suíte deve identificar quais equipamentos estão conectados em cada porta antes de transmitir um frame ou um quadro. A gente vai falar frame e quadro porque é a maneira como a gente referencia os dados encapsulados na camada de enlace, isto é na camada 2. Quando a gente fala de de pacote, são os dados encapsulados na camada 3. Então camada 3 a gente cita ali o endereço IP para encaminhamento do pacote. Quando a gente fala de quadro ou frame, a gente está falando da utilização de endereços MAC para encaminhamento por um suíte. Uma vez que o suíte ele escuta a comunicação dos quadros ou frame, ele cria uma tabela de endereços chamada de tabela de endereços MAC ou tabela CAM. Todo o mapeamento de endereços MAC dos equipamentos conectado, ele sempre alimenta a tabela MAC. As informações na tabela de endereços MAC são utilizadas para encaminhar os frames pelo suíte. Quando o suíte recebe um quadro de entrada com o endereço MAC não encontrado na tabela CAM ou na tabela MAC, ele encaminha para todas as portas, exceto para a porta que recebeu o quadro. E a partir do momento que ele recebe de volta, ele já mapeia tanto de origem quanto de destino. Quando você dá no suíte com o comando display MAC address, ele mapeia nessa tabela. O endereço MAC dos dispositivos estão comunicando na rede. A VLAN que esse endereço MAC está. A maneira como foi aprendido, no caso aqui ele foi aprendido de forma dinâmica. É possível também alguns cenários configurar o endereço MAC de maneira estática. A porta que cada um desses endereços está. O endereço MAC também expira, tá? É possível vencer uma vez que remove, você remove um cabo e essa porta ele já te dá, aquele endereço MAC ele é apagado a tabela de endereços MAC. Falando do quadro Ethernet. O quadro Ethernet ele possui 1518 bytes. Falando do protocolo ARP. Como a gente disse anteriormente, o endereço IP ele é utilizado na comunicação entre as mãos e 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 as mãos. E o switch faz a leitura do endereço MAC para encaminhamento. Então o protocolo ARP ele é utilizado pelos computadores para poder fazer esse mapeamento de endereço MAC para endereço IP. então uma vez que a máquina manda um ARP request, ela pergunta assim, ah, eu sou o endereço de MAC 0002-6779-0F4C. Eu possuo IP 19268.1.1 e eu quero falar com 19268.1.2. Qual que é o endereço MAC dessa máquina? Uma vez que essa informação chega no switch, ela é encaminhada para todas as portas. E aí, a máquina que possui aquele endereço IP, ela devolve a informação com o ARP response com o seu endereço MAC. A partir daí, a máquina, ela mapeia o endereço MAC IP do host de destino e o switch também, através dessa leitura, monta a tabela de endereços MAC. Se o switch tiver um IP nessa rede, ele também aproveita e monta a tabela de endereços ARP. Então, é um mecanismo utilizado numa rede PV4 para fazer o mapeamento de endereço MAC com DSP. Se você digitar no seu Windows ARP-A, por exemplo, ele vai mostrar a tabela de endereços MAC que o seu computador também monta para poder fazer o encaminhamento correto da informação. Para toda a comunicação entre duas máquinas numa rede PV4, é encaminhado no cabeçalho de camada 3 o endereço IP de origem e destino. Esse cabeçalho de camada 3 é encapsulado no cabeçalho de camada 2, no caso um frame Ethernet, que possui o endereço MAC de origem e destino daquele computador. Por isso, o ARP precisa ocorrer para efetuar esse mapeamento. Se a gente estiver falando de endereços IPv6, é utilizado o protocolo ICMPv6 para fazer o mapeamento de endereços MAC com endereços IPv6. Dando um display ARP, é possível validar a tabela ARP do switch, o endereço IP das máquinas, o endereço MAC, qual VLAN pertence, a porta e a maneira como ele foi aprendido de uma maneira dinâmica. SuboFrame, uma interface Ethernet pode receber quadros maiores que o padrão de 1.518 bytes. Então, através da alteração do MTU do switch, ele pode receber sua porta quadros Ethernet maior que 9000 bytes. Então, com o comando MTU 9216 bytes, você consegue alterar o MTU da porta e assim receber quadros Ethernet maiores que 1.518 bytes. Comando Display Interface, permite mostrar as informações da porta, como por exemplo, o estado das portas do app com o protocolo app. A description é o nome da porta que você pode configurar, a velocidade da porta e o MTU que aquela porta está suportando. Port Link Mode. Alguns switches com ARP, eles possuem o comando Port Link Mode, onde você pode configurar uma porta para atuar como uma porta normal de switch, que é o modo Bridge, ou a porta atuar como uma porta de um roteador. Nesse caso, você consegue configurar o endereço IP na porta. Port Link Mode. Então, basicamente, permite alterar o modo da porta para trabalhar no modo Bridge ou modo Route. A gente pode chamar de modo Bridge o modo L2, por causa da camada 2, e modo Route L3, por causa da camada de rede. O modo Bridge trabalha da mesma maneira que utilizamos em nossos switches de acesso, como a configuração de VLAN. O modo Route permite a atribuição do endereço IP da porta física do switch. A partir do momento que um Broadcast chegar no modo Route, aquele Broadcast não vai ser encaminhado para as outras portas. Diferente da porta do modo Bridge, uma vez que o Broadcast chega na porta do switch, ele encaminha para todas as portas, exceto na porta que recebeu. Então, aqui é um exemplo de configuração. Port Link Mode Route, o endereço IP configurado, IP Address 9268.1.1 e uma máscara barra 24, 255, 255, 255.0. Se a porta for como modo Bridge, Port Link Type Access, que vai definir a porta como porta de acesso. Isso é, não usa tag para encaminhamento e recebimento de quadros Ethernet. E aqui a gente configura a VLAN da qual ela faz parte. Port Access VLAN 2. Após executar o comando Link Mode uma interface, todos os comandos de Sector Shutdown da interface retornarão ao modo Default do Link Mode. Então, se você tiver configurado um atributo na porta, esse atributo será apagado. Vamos falar agora de VLANs. A utilização de VLANs, ou Virtual Local Area Network, permite a construção de redes lógicas em camada 2 que limitam o domínio de Broadcast. Lembra que eu disse, uma vez que o Broadcast chega em uma porta do Switch, ele é encaminhado para todas as outras portas, exceto a porta que ele recebeu. Nós podemos, uma vez que essa rede começa a crescer, a gente pode começar a limitar o domínio de Broadcast por um Broadcast por subrede. E aí a gente começa a criar subredes de tamanho de um barra 24, por exemplo, com 254 hosts, com 254 endereços válidos. Podemos criar uma VLAN para administrativo, uma VLAN para financeiro, uma VLAN para marketing, uma VLAN para servidores e assim por diante. Os pacotes com endereços Broadcast e Multicast nunca são encaminhados além da sua própria VLAN. E para você encaminhar a comunicação entre máquinas de diferentes VLANs, você vai precisar que algum equipamento na rede faça a função de roteamento. Então, a criação de VLANs acaba isolando as diferentes redes dentro do mesmo Switch. Ou, caso seja estendido pela rede, é possível criar redes isoladas dentro da sua rede campus, dentro dos seus diversos suítes na sua rede. Visão geral da tecnologia. Os usuários podem ser agrupados em uma VLAN, independente de sua localização física da rede. De novo, VLAN é basicamente você pegar um switch físico e quebrar ele, logicamente, dividindo determinadas portas para participar de um determinado grupo de portas. VLANs não é permitido de forma direta que o usuário de uma VLAN se comunique com outro em uma VLAN diferente. A comunicação entre VLANs é possível somente através de um roteador. As VLANs proporcionam maior segurança e controle de banda. O padrão 802.1Q define a utilização de tag para a identificação de diferentes VLANs. Então, se você tiver a comunicação entre dois suítes e cada suíte tem no mínimo três VLANs, naquele uplink que você tem entre os dois suítes, quando o tráfego de uma VLAN for passar para o outro suíte, ele vai colocar uma tag, esse 802.1Q, dizendo de qual VLAN faz parte. Após o suíte receber, ele remove a tag e encaminha para a VLAN correta. Então, na parte de cima aqui, temos o quadro Ethernet padrão, com o endereço MAC de destino, o endereço MAC de origem. Com o 802.1Q, ele permite que a gente configure até 4096 VLANs. Então, ele adiciona dois campos aqui, o TPI e o TAG. O TAG, dentro dele a gente possui o VLAN ID, que a gente consegue indicar qual a VLAN que aquele dado vai fazer parte. O PRIORITY, ele permite que a gente configure QoS ou Class of Service para utilização, por exemplo, em pacotes tagueados de ROSS. Configurando uma VLAN no Conware. Primeiro, você cria a VLAN globalmente, VLAN e o número da VLAN. Precisa remover, undo, VLAN e o número da VLAN. Uma vez que você criou a VLAN globalmente, você entra na porta do suíte e atribui-la a VLAN. Então, a porta tem que estar como Access, Port Access VLAN 2. Se for uma porta de uplink, uma porta que comunica entre dois suítes, você pode configurar Port Trunk permite VLAN All. Então, ali ele vai permitir que passe todas as VLANs, ele vai taguear quadro na sua respectiva VLAN e vai encaminhar para outro suíte. O outro suíte que tiver a mesma configuração de Port Trunk permite VLAN All, vai receber aquele quadro tagueado, vai remover a tag e encaminhar para a VLAN correta. E assim, encaminhar para a porta correta. Interface VLAN. A interface VLAN basicamente é você atribuir um IP para a VLAN dentro do suíte. Então, é uma interface lógica que é requerida para implementar roteamento entre as redes ou serviços. Ou então, para gerenciamento do suíte. A interface lógica da VLAN ficará up somente quando houver ao menos uma das portas dentro daquela VLAN ativa. Se nenhuma porta que faça parte de lá estiver up ou com um cabo conectado em um computador, a VLAN ficará em estado down e não funcionará. Então, para configurar o endereço IP, IP address e a máscara de subrede. Então, aqui o exemplo. Interface VLAN 1, IP address e o IP da interface VLAN. Para validar as configurações da VLAN, display VLAN 1. A gente consegue validar, por exemplo, o endereço preconfigurado nela, a descrição. Quais portas estão como tagueadas, nesse caso nenhuma. E quais portas estão como não tagueadas, as portas de acesso. Com o comando display VLAN, eu consigo validar as VLANs configuradas no equipamento. No caso aqui, eu tenho apenas uma VLAN criada, que é a VLAN 1. Com o comando display VLAN 1, eu consigo validar quais interfaces fazem parte da VLAN 1. No caso aqui, eu tenho todas as portas configuradas na VLAN 1. Por padrão, o switch vem com todas as portas configuradas na VLAN 1. E com o comando display current configuration, eu consigo validar a VLAN criada. Vamos configurar a VLAN 2. Vamos chamá-la de comutadores. Kit. Display VLAN. Consigo validar as VLANs. E vou digitar display VLAN 2. Perceba que eu não tenho nenhuma porta, nem como tagueado, nem como untagged, sem tag, na VLAN 2. Vamos configurar agora a interface 1.0.1 como acesso na VLAN 2. Perceba que a porta está configurada como port link mode bridge. No caso, o bridge é uma porta normal de switch. Para os switches que permitem a configuração da porta no modo route. Que aí sim, alterando a porta, o link mode dela para o modo route, eu consigo configurar um IP na porta. Ela vai funcionar como uma porta de um computador, a porta de um roteador normal. A porta no modo bridge é uma porta normal de switch. Vamos interface, interface 1.0.1, giga, 1.0.1, port access VLAN 2. O comando display diz. Perceba que eu atribuí a VLAN 2 a interface 1.0.1. Então, comando display VLAN 2, ele vai aparecer aqui. E se eu digitar display, corrente configuration, eu consigo também validar a VLAN 2 criada com o name que eu atribuí a ela. E a interface 1.0.1. O mesmo seria se eu precisasse criar mais VLAN. Digamos que eu precise criar VLAN 3, por exemplo. Vamos colocar o name. name.ti Colocar a interface 2, giga, giga, 1.0.2. Port access, VLAN 3. Display diz. Consigo validar aqui a VLAN 3, interface 2. Então, display VLAN 3, consigo validar. E eu também consigo validar todas as VLANs configuradas. Se eu quiser criar mais VLANs, consigo VLAN 4 até 10. Perceba que ele criou as VLANs. Só não atribui o nome a elas. Posso voltar depois e atribuir o nome individualmente a elas. Uma vez que a gente tenha as VLANs configuradas, computadores conectados em portas em diferentes VLANs, não comunicam entre si. Então, caso eu precise de uma outra porta na VLAN 2, vamos lá na 10, giga, barra 0, barra 10. Port access, VLAN 2. Então, na hora que eu digitar aqui, display VLAN 2, dentro do switch, as máquinas que estiverem na porta 1 e 10 podem comunicar entre si. Assim como o restante das portas na VLAN 1, todas essas portas comunicam entre si, com exceção da 2 e da 10, que ela faz parte da VLAN 2. E se eu digitar da VLAN 3, eu tenho apenas uma porta na VLAN 3. Então, caso eu tenha outra máquina na rede que faça parte da VLAN 3, eu preciso adicionar as portas aqui. Tem um fato curioso, que é até o momento que a gente configurou as portas como access. No nosso exemplo aqui, eu atribuí a conexão do switch 1 para o switch 2, através da porta 10, 10 giga, né? 1, barra 0, barra 49. Então, para passar essas VLANs para lá, interface tem 1, barra 0, barra 49. Por padrão, as interfaces, quando elas são configuradas como modo bridge, elas têm o link type delas configurado como access. No caso aqui, para mudar a porta para o modo trunk, porting type, trunk. Olha o display diz aqui. Perceba aqui que eu estou permitindo apenas a VLAN 1, que seria a VLAN já previamente configurada. Eu coloco no port, port trunk, permite VLAN all. Display diz. Ele vai permitir que qualquer VLAN tagueada configurada no switch possa receber ou encaminhar quadros tagueados na interface 1, barra 0, barra 49. Então, display VLAN 3, por exemplo. Então, eu tenho a porta 2, que foi configurada como untagged. E caso a outra máquina da VLAN 3 esteja no outro switch, os frames podem ser recebidos ou encaminhados através da porta 49. Então, ele vai fazer a tag de VLAN na porta 49 para diferenciar o tráfego entre VLANs. Uma vez que o tráfego encaminhar tagueado, ao chegar no outro switch, caso a configuração esteja correta, ele recebe o tráfego. Direciona para a VLAN 3, remove a tag e encaminha para o host de destino. Então, o display diz. Novamente, port link mode bridge, port link type trunk, port trunk permite VLAN all. Dá uma onda chute na porta. Então, perceba aqui que eu tenho a porta 1, barra 49 como app, que é a porta que eu conecto no outro switch. Agora, para que a configuração funcione, eu preciso efetuar a configuração no outro switch. Vamos ao switch B, switch 2. System. System. Down display corrente. Perceba que eu só tenho a configuração da VLAN 1 no switch. Então, seguindo. VLAN 2 até 10. Perceba que ela foi criada. Display VLAN para eu validar as VLANs que foram criadas. Vou na interface TEN 1, barra 0, barra 49. Então, o display diz. Valido. Então, port link type trunk, port trunk permite VLAN all. Então, eu consigo validar, por exemplo, LAN 3, display VLAN 3. Consigo validar que ela vem como tag na porta 49. modo route e a subinterface. Uma vez que a gente tenha uma porta configurada no modo route, é possível atribuir um endereço IP para aquela porta. Mas também é possível criar subinterfaces naquela porta configurada como modo route. A utilização de subinterface nas portas em modo route permite a divisão de um único link físico e múltiplos links lógicos. Por exemplo, você quer fazer um roteamento entre VLANs a partir dessa porta. Então, você pode configurar, por exemplo, interface Gigabit Ethernet. 1, barra 0, barra 1. Porta configurada como route. Ponto e o ID da VLAN. E dentro da... Esse VLAN ID é apenas descritivo. E dentro da VLAN, você diz VLAN Type, .1q, VLAN ID e o ID da VLAN. Aí sim, esse vai ser a VLAN utilizada por aquela porta. Então, por exemplo, interface Gigabit Ethernet, 2, barra 1, barra 1.30. O endereço IP e o VLAN Type, .1q, VLAN ID 30. Aqui o 31. A gente consegue configurar a mesma coisa. É a mesma porta, só que ela vai tratar... Se chegar ao quadro tagueado na VLAN 30 ou na 31, ele vai seguir o fluxo normal de encaminhamento do pacote, do frame, dentro do dispositivo, do switch. Link Aggregation. O Link Aggregation permite a criação de conexões ponto a ponto e de alta velocidade. Uma vez que você tem a comunicação, por exemplo, entre dois switches de 1GB, e você precise manter ou a alta disponibilidade se o primeiro link falhar, ou então aumentar a banda para a conectividade entre os equipamentos, você pode pegar dois links físicos e configurar eles como um link lógico, através da configuração do Link Aggregation. Então, permite a criação de conexões ponto a ponto e de alta velocidade. Proveu aumento escalonado de banda e redundância entre os pontos. O Link Aggregation é tratado como uma porta única quando configurar os protocolos STP, VLANs, outeamento e SNMP. Basicamente, a configuração do Link Aggregation é interface Bridge Aggregation e o ID que você dá, o número que você dá. Configurei ele de forma dinâmica para poder trocar ele a CP. É o Link Aggregation Mode Dynamic. A partir daí, ele só vai subir o Link Aggregation se ele trocar o protocolo de ACP com outro switch. E aí, ali você valida o meio físico. Então, ele habilita o Link Aggregation para funcionar. Uma vez configurada a interface Bridge Aggregation, você vai nas interfaces físicas, aqui no nosso exemplo, interface 1.0.1 e interface 1.0.2, digita Port Link Aggregation Grupo 2. A partir daí, essas portas vão começar a encaminhar a LSP pela porta para tentar negociar com o outro lado. Uma vez que eles identificam a comunicação, o switch estabelece o Link Aggregation e já começa a utilizar os 2 GB com a soma das portas agregadas. Exemplo de configuração. Criamos aqui a Vela 1, Vela 2 e Vela 3, no switch da esquerda. Interface Bridge Aggregation 1, Link Aggregation Mode Dynamic ali para poder trocar a LSP. Entro na interface 23 e 24, Port Link Aggregation Grupo 1. Depois eu retorno na interface Bridge Aggregation para fazer a atribuição das VLANs. Então, Port Link Type Trunk. O Port Link Type Trunk vai dizer que ele encaminha os quadros como tagueados e aceita quadros tagueados para serem encaminhados inteiramente no switch. Port Link Port Trunk permite VLAN 1 até 3. Aqui do outro lado é o mesmo tipo de configuração. Então, VLAN 1, 2 e 3. Interface Bridge Aggregation 1. Link Aggregation Mode Dynamic, por isso trocar a LSP. A porta 23 e 24 como Port Link Aggregation Grupo 1. E a interface Bridge Aggregation, Port Link Type Trunk para a porta encaminhar receber quadros tagueados. E Port Trunk permite VLAN 1 até a 3. Podíamos colocar também Port Link Trunk permite VLAN Alpha, para emitir todas as VLANs. Se nós tivermos conectados computadores aqui no switch R1 e R2, nós configuraríamos a porta com uma interface Gigabit Ethernet, por exemplo, 1.0.10, Port Link Type Access e Port Access VLAN 2, por exemplo. Ou VLAN 3. Regras para o Link Aggregation. As portas deverão pertencer exclusivamente a um grupo de agregação. Link de agregação é mutuamente exclusivo quando? Se tiver configurado o Port Mirror, Port Security ou ACLs. As portas participantes do Link Aggregation deverão ter o mesmo speed e duplex. Para validar o Link Aggregation, diz para Link Aggregation Verbose. Aqui ele vai dizer qual a interface Bridge Aggregation, o modo de comunicação, no caso o modo Dynamic, que a gente usou o protocolo LACP. Aqui temos uma outra informação, que as portas estão como selected, isto é, elas estão selecionadas e ativas. Se ela tiver com a letra U, unselected, quer dizer que o Link Aggregation não subiu. E aqui as informações trocadas com outro switch com o Link Aggregation estabelecido. O System ING é o endereço MAC do switch, que ele vai usar como identificador para que ele for mandar os quadros LACP. E assim identificar que você está fazendo um Link Aggregation com o switch correto. Caso você coloque um cabo para um switch e um cabo para outro, e tenta estabelecer o Link Aggregation no modo dinâmico, somente uma das portas irá ficar up caso ela detecte a comunicação do LACP. Removendo o Link Aggregation, entre na interface, remova o Point Link Aggregation Group com o comando undo, depois digite undo interface Bridge Aggregation. Aqui no HCL eu montei uma topologia com dois switches e dois cabos conectando entre esses dois switches. Com o Spanetree habilitado, é possível visualizar que um desses caminhos ele vai estar em modo de discarding. O Spanetree acaba colocando uma das portas em modo de bloqueio para a prevenção de loops. Então, se você passou duas fibras entre dois switches, uma dessas fibras vai estar em modo de bloqueio, monitorando o Link para caso o Link principal fale, o segundo Link funcione. Configurando o Link Aggregation, a gente consegue configurar uma porta, uma porta lógica e a gente agrega essas duas portas físicas para o encaminhamento dos quadros. Então, configurando interface, Grid Aggregation, dou o número para ela, Link Aggregation, Mod Dynamic, eu habilito para que o switch encaminhe os LACPs, que são os protocolos, são as mensagens trocadas pelo protocolo LACP, para poder fechar o Link Aggregation. Você pode fechar tanto o Link Aggregation no modo estático, então você seta a porta e a porta vai subir, independente de onde você conecte, ou você pode habilitar com um protocolo LACP para ele ser trocado entre os switches e assim checar a integridade do Link. Se você está passando o Link para a porta correta, o switch correto, e caso você conecte a porta no switch errado, ele deixa uma das portas desabilitadas. Então, Link Aggregation, Mod Dynamic. Saio da interface Grid Aggregation, vou na interface que eu conectei o cabo, no caso a gente, interface Giga 1.0.1.0.2, Port, Link Aggregation, digito o grupo, no caso foi o Link Aggregation 1 que eu criei, Grid Aggregation 1. Vou na interface Giga 1.0.2, e configuro também o Link Aggregation Group 1. Então, digito onde esse Link Aggregation verbose, eu não tenho o Link Aggregation configurado do outro lado. Então, perceba aqui que ele apenas colocou uma porta como S. No caso S, a porta está como selecionada, e a segunda porta como unselected. Se a gente tivesse configurado o Link Aggregation sem o LACP, as duas portas estariam como S. Vou configurar agora o Link Aggregation do outro lado. Interface Bridge Aggregation 1, Link Aggregation Mode Dynamic. vou na interface giga 1.0.1 port link aggregation group 1 e vou na interface giga 1.0.2 e port aggregation group 1 display link aggregation verbose percebam que as duas portas estão como selecionadas se eu for no suite 1 eu vejo as duas portas como selecionadas para o spanning tree display stp brief ele acaba colocando as duas portas dentro do bridge aggregation então a gente terá as duas portas elas não farão mais parte no comando display e entrarão com uma interface bridge aggregation o mesmo segundo suite display stp brief então para o spanning tree é apenas uma porta lógica para o funcionamento do link aggregation agora para aplicarmos as vlans na porta eu tenho que voltar na interface bridge aggregation então port caso eu configure a port como como trunk port tem que estar em trunk port trunk permite elan all então perceba a configuração que foi aplicada ela vai ser replicada na interface 1 e na interface 2 port link e na interface 2 port link pode link type trunk port trunk permite vlal no suite 1 que eu não configurei nada veja a configuração a configuração da porta 1 e 2 ela está independente agora configuração na interface bridge aggregation port link type trunk port trunk permite vlal tanto na porta 1 quanto na porta 2 é possível que a configuração ela foi redistribuída para as interfaces sempre quando configura o link aggregation cria a interface bridge aggregation atribui as interfaces dentro dessa interface como port link aggregation e o id dessa interface bridge aggregation depois retorna na interface bridge aggregation e aplica as configurações de vlal se é porta de acesso o id da vlal se é porta trunk as vlals permitidas outras vlals para que a gente tenha uma integridade em todas as portas e não tenha erro de que algumas portas tem algumas vlal outras não e a gente tenha problema na hora de encaminhar os tráfegos último comando display link aggregation summary eu consigo ver informações como system id que é a informação encaminhada no LCP para validar aqui aquelas duas portas estão conectando ao mesmo switch e aqui eu tenho a forma como foi fechado como modo dinâmico as portas selecionadas e o modo que ele está fazendo o balanceamento é possível mudar o balanceamento também de como os pacotes vão ser encaminhados dentro do link aggregation em caso de falha de uma das portas o link aggregation continua funcionando com a porta remanescente